Eu vou montar para vocês um buquê que pode ser um buquê para presentear e usando uma técnica que se chama técnica de espiral. Dessa maneira eu vou sempre organizando as minhas flores e não corro o risco de quebrar. Não tem como quebrar aqui. Ele precisa ficar arredondado aqui e precisa ficar arredondado aqui. Quanto mais para cima eu coloco a minha mão, mais o buquê fecha. Quanto mais para baixo eu colocar a minha mão, mais ele vai abrindo aqui. Quanto mais para baixo eu coloco a minha mão, mais ele vai abrindo aqui. Então está aqui, olha, para vocês um buquê feito na espiral, com flores distribuídas por todo o trabalho, onde ele é redondo em volta e arredondado aqui também. E eu fui criando conexões e cores para chegar nessa composição de cor.